Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos que mordo Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ei, vai, 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 vai Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, viu Se eu te pego, viu Um sábado A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein Quero ver a galera Quero ver a galera comigo Vai Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Viu Delícia Nossa Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Eu te pego Ai, se eu te pego Eu te pego Eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Obrigado.